Fala gurizada, tudo certo? Vou fazer um vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô arrumando na BIS O sistema de injeção dela, que basicamente é o carburador, né? Ela não tem um sistema de injeção eletrônica É um sistema de injeção de combustível mecânico E, pra quem nunca viu um carburador, aqui nós temos um carburador, dois carburadores Eu sempre tive, desde que eu comprei a BIS, eu tive um problema com o carburador Que esse aqui, ó, até dá pra ver que as peças desse aqui, que é o novo São mais novinhas, né? Esse carburador que já veio nela, já veio meio ruim, já veio cheio de probleminha, já, sem rosca Eu comprei outro carburador, mas o carburador novo, ele veio com problema nos bicos injetores Eles eram maiores, não sei se talvez de uma B110, de uma B125 Mas eles eram maiores, e eu nunca consegui ajustar a moto com uma lenta boa, com uma aceleração boa Mesmo trocando carburador, depois eu descobri que o problema estaria nos bicos injetores do tamanho deles O que eu fiz? Comprei esse cara aqui é o de alta, esse cara aqui é o de baixa Aqui, ó Esse cara é o de alta, esse cara é o de baixa O de baixa, do carburador novo, ele era muito grande, nunca ajustava a lenta E o de alta, ele também era muito grande, e ele fazia a moto afogar Por exemplo, numa subida, quando eu tava dando mão pra subir, afogava a moto O que eu fiz? Primeiramente, eu botei esse injetor nesse cara aqui Mesmo assim não resolveu, ainda dava uma afogada na moto Mas ficou bom, só que eu nunca consegui ajustar a lenta Então agora o que eu fiz? Eu peguei a lenta desse aqui, botei nesse aqui E comprei, esse cara aqui é duas partes na verdade E aí eu comprei a segunda parte aqui, ó Do tamanho correto, que teoricamente é da bis E agora eu fiz um tudão aqui, ó Injetor de um, a cabeça do outro, o pequeno de outro E agora eu vou montar e botar na bis pra ver se vai funcionar Mas basicamente, pra quem nunca viu como é um sistema de injeção carburado Assim, ó Isso aqui manda gasolina pra dentro do motor O motor queima e move a moto, né Então aqui está, ó Isso aqui é uma boia pra definir quando deve parar de injetar gasolina pra dentro Enfim, esse é o sistema Aqui está, ó Sisteminha de injeção de combustível da bis Carburado, né O sistema de injeção mecânico Isso aqui é um carburador Ajustei, teoricamente agora está no tamanho correto Vou colocar na moto agora Ó É o... Coisinha de baixo é o da lenta, da regulagem da lenta Peguei do outro carburador O grande, metade dele é desse carburador mesmo que eu comprei novo Outra metade eu tive que comprar aquela cabecinha dele Que é um injetor menor E assim, teoricamente agora vai ficar certinho Bom, a regulizada Está instalado o carburadorzinho novo na moto Não regulei, não mexi em nada Ó, motor frio ainda E vamos ver Como é que vai ser aqui Vamos dar uma partida Zero bala Show de bola Funcionando Olha aí, ó Carburadorzinho novo Aqui está o resto do outro Que eu vou fechar também para ficar organizado E é isso Lento, está funcionando certinho E depois agora eu só mexo na mistura Para regular a alta E era isso Valeu